Salve, salve galerinha, ADJ Gameplay com vocês, trazendo mais um super vídeo, galera. Tamo aqui no Pro Evolution Soccer 2019 pra dar sequência aí na nossa série de Copa América, hein? Hoje a gente vai jogar com a Argentina, então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, comenta e compartilha, hein? Você que se liga na Globo, entre no clima, sinta o Frição, Júnior, Arnaldo, Timarço da Globo, tudo bem Arnaldo? Tudo certo, maestro? Beleza. A tela da Globo pra você, Argentina contra a Colômbia. É isso aí galera, o Jocasso pra você aí no nosso canal, então já vai deixando o likezão, hein? Você que é a primeira vez que tá chegando, ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, hein? Tamo aqui na Fonte Nova pra ver esse jogão, hein? Vamos lá pro Hino da Argentina. É isso aí, será que os Lermanos vão ganhar dos colombianos? Vamos confirmar as escalações, então vamos lá. Tá aí pra vocês a escalação da Argentina. Timinho bacana, hein? Será que vão ganhar alguma coisa esse ano? Sei não, hein? E aí estão os colombianos, é tipo Colômbia, tá ligado, né? Olha pra você ver, só jogador sinistro aí, mas vamos lá, vamos cair pra dentro deles. Hoje nós somos argentinos, hein? Vamos começar. Autoriza Vinícius Araújo, bola rolando, está valendo. Bola em profundidade. Vale a Fico, acabou perdendo. Messi, que toque. Quadrado. Caneman. Solta a falta, o Juiz marca. E pegou firme, viu? Juiz chama a atenção dele e tal, ele é o pé em sola, né? De Maria. Tenta o passe. Messi. Vai distribuindo o jogo. De Maria. Messi. 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 Recoloca a bola no jogo. Foi pro chão, é falta sobre ele. É lance pra cartão. É um antijogo. Não quer ver uma jogada bonita. Quer evitar uma jogada bonita com uma falta. Tem que tomar cartão. O Juiz não deu. Chutando lá pro ataque. Defendeu o goleiro! Vem demais o goleirão, né? Vem demais o goleiro. Boa bola. Pé direito. GOOOOOOOL! Mostrando que quando se leva a sério, quando se propõe a jogar com os titulares, o susto fica um pouco mais distante, hein, Roger Flores? É um time muito mais consciente, né? Sabe o que faz dentro do campo, apesar de um pouco lento ainda, mas... Ele bateu pro gol! E a bola vai saindo em lateral. Torne cruzamento. Recuou. Olha a tocada. Bateu pro gol! E a sobra. O chute saiu meio mascado, mas tinha o endereço certo. Tocou de cabeça! GOOOOOOOL! Brilha na jogada aérea! Tempo certo! Cabeçada com o movimento correto! A qualidade do cruzamento faz toda a diferença, né? Não marca individualmente. E deixar o jogador ganhar progressão, ganhar velocidade e subir, ninguém vai buscar ele lá em cima. GOOOOOOOL! 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 E um chutão, por ataque. Não saiu pensado, não. E a bola vai saindo em lateral. O que é isso? A armação toda foi legal! O chute aqui não foi. O irmão combinou com a armação toda da jogada. Eles recuam todo atrás da linha da bola e apostam o quê? No contra-ataque. Então você tem que ter paciência, trocar essa bola Girar, balançar a defesa E arriscar o chute de longe De repente um chute como foi essa última finalização Pode surpreender o adversário Lionel Messi Bateu pro gol Levanta o braço e apita Fim de papo no primeiro tempo Maestro Júnior, um a um Tem que procurar jogar O primeiro tempo foi um primeiro tempo de regular pra bom Pode melhorar no segundo tempo Bola rolando, está valendo Começa o segundo tempo Comecinho do segundo tempo pra você Tá no chão, é falta sobre ele O primeiro tempo foi um primeiro tempo de regular pra você Minha Kahneman Paredes A bola é boa O balanço tem outro gol É rede balançando Perdeu Contra-ataque Não vou dizer perfeito que não foi gol Só faltou o gol Movimentação Diagonal Uma triangulação Três jogadores participando Toque de cabeça Toque de cabeça Goooool Sabe de quem? Di Maria E uma última chance ainda apareceu Faz o gol O Silvio agora vai se ajeitando na poltrona Na cadeira No puf Em tudo que tem direito No cantinho da sala Vai chegando Vai se juntando Na expectativa do time Buscar E a bolinha Tá pintando na tela da Globo Tem gol acontecendo Toca mais à frente Conto o passe Bolinha no cia Que tem gol na rodada Que toque Foi pro chão É falta nele Messi Messi Otamendi Ele botou na esquerda A bola é boa Alta sobre ele Futebol na Globo Aqui a emoção Casas Bahia Tem de tudo pra você De fraldas a pneus Conseguiu trabalhar bem Conseguiu trabalhar bem Paredes De Maria Tempo aprofundar A bola é boa No toque de cabeça Nossa Be�, que tem gol Podães para você Podães para você Podães para você Podair Podães para você Podães para você Condire No ix GHT Podães para você Podães para você rafo Cabães para você Ladra vào Voltou o passe mais à frente Rames Rodrigues Ajeitou na direita Vai distribuindo o jogo Fácil 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 Vai mudar Juninho sempre me lembro daquela história dos cinco minutos que você sempre bate Faz um gol, não pode entrar no êxtase, isso aí acontece muito, então treinadores sempre diziam Os cinco minutos após o gol que você faz, ele é fundamental, alguém tem que levantar a mão Ele me pedia para levantar a mão, porque naturalmente há um relaxamento, e aí você acaba levando empate na sequência Acaba desarmado Lentou o passe Chegou para fazer o corte rasgando lá atrás O juiz olha para o relógio, levanta os braços e apita Então é isso aí galera, vou ficando por aqui É isso aí galera, que jogão bacana hein, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, comenta e compartilha com geral hein, tamo junto e até o próximo vídeo, valeu e fui Tchau 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 Tchau